E o Corpo de Bombeiros da cidade de Paranavaí iniciou na manhã dessa quarta-feira o quinto dia de busca pelo suposto corpo do pai que é acusado de matar a própria filha e jogar o corpo no rio Paranapanema. Essa ocorrência que aconteceu no último final de semana no distrito de Ademar de Barros, aqui na cidade de Terra Rica, chocou os munícipes desse distrito de apenas 2 mil habitantes. O Corpo de Bombeiros que vinha fazendo diversas buscas pelo rio acabou mudando as táticas para realizar essas buscas na manhã dessa quarta-feira. Eu conversei com a exclusividade com o tenente que é responsável pelas buscas ali no rio Paranapanema que tem todos os detalhes e conta pra gente. Isso, na verdade a gente entrou hoje no quinto dia de busca, a ocorrência entrou pra gente no dia 13, no sábado. Nesse primeiro dia a gente realizou a busca com cães e com o mergulho também livre, que daí foi localizada a criança. A partir de domingo, segundo dia de busca, a gente realizou mergulhos autônomos no local mais próximo ali do que o corpo foi encontrado, no intuito de localizar outra pessoa, porém sem sucesso. No outro dia, no terceiro, as buscas se deram de maneira superficial, com barcos ali na superfície, removendo as algas ali, os agapés que tem na região, porém sem sucesso também. E no quarto dia, ontem, também realizamos o mergulho autônomo num outro ponto ali indicado pela equipe do sinotécnico, do trabalho com cães, porém sem sucesso também. Hoje as buscas, na verdade, elas vão se dar da seguinte forma, faremos um monitoramento do local, em momentos específicos do dia ali, no intuito de localizar esse corpo. Gente, qual tem sido a maior dificuldade do corpo dos bombeiros ali no local? Olha, a maior dificuldade ali é a existência de plantas aquáticas, né? Elas acabam poluindo um pouco ali o ambiente, não dão uma visibilidade tão boa e durante o mergulho também acabam enroscando. Essas são as informações repassadas com exclusividade à nossa equipe de reportagens pelo tenente responsável pelas buscas na manhã dessa quarta-feira aqui na cidade de Paranavaí. A polícia civil disse à nossa equipe também que agora as investigações seguem sobre sigilo absoluto e que ainda continua trabalhando com a hipótese de que ele tenha cometido esse crime e em seguida tenha tentado contra a própria vida no próprio rio, onde ele então deixou aí o corpo da filha, a pequena Maria Cecília, de apenas 4 anos de idade. Mas também não descarta a possibilidade de que ele possa sim estar vivo, até porque o corpo de bombeiros, nesse quinto dia de busca, ainda não conseguiu encontrar o corpo de Nadiro. Eu volto com você ao estúdio.